Quando a sua peça, seu móvel da cozinha ou de outro ambiente está um pouco gasto, é interessante você colocar o contact. Então, como é que eu coloquei? Eu vou mostrar como que coloca o contact nessas imperfeições que, às vezes, aparecem no móvel. Então, eu fiz assim. Eu, primeiro, medi aqui. E aí, eu cortei aproximadamente, assim. Certo? E aqui. Eu já peguei aqui e dei um picotezinho. Aí, eu trouxe pra cá. E, depois que já tinha a medida, fica mais fácil. Porque aí, você já vai lá e corta o papel do mesmo tamanho, o plástico. Esse aqui chama VMP-TAC. Seria o contact. Então, você corta aproximadamente o tamanho. Pode até passar um pouquinho. Depois, ele tem risco, né? Você segue o risco. E aí, daqui, já pode vir pra cá. Aí, você tira o contact, a pontinha. Tirando a pontinha. Você descola. E leva na peça que você vai colocar. Você pode colocar bem rente. Se errar, tira e põe de novo. Coloca bem rente. E depois, vai tirando o ar com a mão. Se errar, você desgruda e põe de novo. Esse aqui ainda tem os parafusinhos. Mas, olha só os outros. Mostra aqui em cima. Os outros que não tinham o parafusinho. Estes aqui, que não tinham o parafusolado, ficam mais retinhos. E depois, fica impermeado pra colocar suas plantas. E tampa os defeitos da madeira. Então, agora, pra finalizar, você faz aqui, ó. Você corta uma parte. E aí, passa pra baixo. E a outra parte, você vai passar no outro lado. Aqui também, toda vez que tiver uma dobrinha, assim, uma curva, você dá um pico, né? E fica melhor. Então, você vai fazer uma barba. Aqui, você tira. E fica legal. Aqui, você pode dar mais um picozinho, né? Aqui, tampa o fuso. E aqui, também. E aí, você coloca a sua planta. E pronto. E aí E aí Obrigado.